Você já se perguntou qual é o segredo por trás daquelas pessoas que irradiam energia positiva onde quer que vão? Aquelas cuja presença é contagiosa e inspiradora? Vamos explorar os 5 hábitos que essas pessoas incorporam em suas vidas diárias, hábitos que não só as mantêm vibrantes e cheias de vitalidade, mas também as impulsionam em direção ao sucesso e à realização pessoal. Prepare-se para descobrir estratégias simples, porém poderosas, que podem transformar a maneira como você vive e interage com o mundo ao seu redor. Afinal, o momento de elevar sua própria vibração começa agora. A vibração energética é a frequência em que nossa energia pessoal vibra. Essa vibração influencia tudo em nossas vidas, desde nossos relacionamentos até nossa saúde e prosperidade. O que você faria se pudesse aumentar sua própria vibração e atrair mais sucesso e felicidade para a sua vida? Parece intrigante, não é mesmo? O primeiro hábito é cultivar a gratidão, um ímã para a positividade. Pessoas com alta vibração emanam positividade porque cultivam a gratidão como um estilo de vida. Elas reconhecem as bênçãos em cada momento, desde as grandes conquistas até as pequenas alegrias do dia a dia. Essa prática abre seus corações para a abundância, atraindo ainda mais motivos para serem gratas. Lembro-me de um dia em que me sentia desanimada e desmotivada. Tudo parecia dar errado e eu me concentrava apenas nos problemas. Decidi então fazer um exercício de gratidão, listando tudo pelo que eu era grata. Ao escrever cada item, senti uma mudança sutil dentro de mim. A negatividade deu lugar à esperança e a gratidão me impulsionou a buscar soluções para os desafios. Te desafio a fazer uma atividade. Comece um diário de gratidão. Dedique alguns minutos todos os dias para anotar três coisas pelas quais você se sente grato. Seja específico. Agradeça por um bom café da manhã. Por um amigo que te fez rir. Por uma bela paisagem que você viu. Perceba como essa prática simples transforma sua perspectiva e eleva sua vibração. O segundo hábito é a compreensão. A chave para relacionamentos harmoniosos. Pessoas com alta vibração compreendem que cada indivíduo é único, com suas próprias experiências, valores e crenças. Elas respeitam as diferenças e evitam julgamentos, buscando sempre entender o outro antes de reagir. Essa atitude abre portas para relacionamentos mais saudáveis, empáticos e compassivos. Em um relacionamento, eu costumava ter conflitos frequentes com meu parceiro, por causa de diferenças de opinião. Percebi que, ao invés de tentar mudar o outro, eu precisava me esforçar para compreendê-lo. Comecei a ouvir com atenção seus pontos de vista, me colocando no lugar dele. Essa mudança de atitude transformou o nosso relacionamento, que se tornou mais leve, compreensivo e cheio de respeito mútuo. Na próxima vez que você se deparar com uma situação que te gere conflito, pratique a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa. Imagine seus sentimentos e pensamentos. Pergunte-se. O que ela está passando? Qual a perspectiva dela sobre a situação? Essa prática te ajudará a compreender melhor o outro e a encontrar soluções mais justas e harmoniosas. O terceiro hábito é a aceitação da imperfeição, um abraço à liberdade. Pessoas com alta vibração reconhecem que a perfeição é uma ilusão. Elas aceitam suas imperfeições e as dos outros, sem se julgar ou se cobrar excessivamente. Essa aceitação as liberta das amarras do perfeccionismo, permitindo que se concentrem no que realmente importa, o crescimento e a aprendizagem. Durante muito tempo, eu me cobrava muito por ser perfeita em tudo o que fazia. Essa busca incessante pela perfeição me causava muita ansiedade e frustração. Até que me dei conta de que a perfeição é inalcançável. Comecei a me aceitar como sou, com minhas falhas e acertos. Essa mudança me libertou de um peso enorme e me permitiu aproveitar mais a vida, aprendendo com cada erro e me tornando uma pessoa mais autêntica e humana. Faça uma lista de suas qualidades e defeitos. Perceba que seus defeitos não definem você. Eles são apenas parte da sua jornada de aprendizado. Aceite-se como você é, com todas as suas nuances. Permita-se errar, aprender e crescer a partir de cada experiência. O quarto hábito é a cooperação, unindo forças para o bem maior. Pessoas com alta vibração entendem que a cooperação é mais poderosa que a competição. Elas buscam o bem comum, trabalhando em conjunto para alcançar objetivos que beneficiam a todos. Essa atitude promove a união, a colaboração e a criação de um mundo mais justo e próspero. Na próxima oportunidade que você tiver de trabalhar em equipe, proponha um modelo colaborativo. Incentive a troca de ideias e o compartilhamento de conhecimentos entre os membros do grupo. Valorize as habilidades individuais de cada pessoa e busque sinergias que possam potencializar os resultados coletivos. Lembre-se de que, juntos, somos mais fortes e capazes de alcançar grandes feitos. Então, inspire-se na cooperação e seja o agente de transformação. O quinto hábito é vibrar em alta frequência com pensamentos e palavras. O poder da linguagem positiva. Pessoas com alta vibração sabem que seus pensamentos e palavras moldam a sua realidade. Elas se concentram em cultivar pensamentos positivos e utilizam palavras de poder para atrair o que desejam. Ao invés de reclamações e críticas, elas se expressam com gratidão, otimismo e fé. Essa vibração positiva gera um campo energético atrativo, que manifesta abundância e realizações. Antigamente, eu tinha o hábito de reclamar com frequência sobre as coisas que não davam certo na minha vida. Percebi que esse foco na negatividade só atraía mais situações indesejadas. Decidi mudar meus pensamentos e palavras. Comecei a focar no que eu desejava, usando afirmações positivas como Eu sou grato por... e eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Essa mudança de mentalidade fez uma enorme diferença. Atraí mais oportunidades positivas e comecei a ver os resultados que tanto almejava. Observe seus pensamentos e palavras por um dia. Perceba se você tem o hábito de focar na negatividade. Se sim, comece a substituir esses pensamentos por afirmações positivas. Escreva frases que representem seus desejos e repita-as diariamente com convicção. Você ficará surpreso com o poder que a linguagem positiva tem sobre a sua vibração e a sua vida. Ao explorarmos os cinco hábitos de pessoas com vibração altamente elevada, mergulhamos em um universo de transformação pessoal e crescimento espiritual. Cultivar a gratidão, praticar a compreensão, aceitar a imperfeição, promover a cooperação e vibrar em alta frequência com pensamentos e palavras são pilares fundamentais para elevar nossa energia e manifestar uma realidade mais plena e positiva. Portanto, convido você a incorporar esses hábitos poderosos em sua própria jornada de autodescoberta e desenvolvimento. Que cada passo dado na direção dessas práticas seja um lembrete constante de que podemos moldar nossa realidade com base na energia que emitimos para o universo. Que esses cinco hábitos sejam a luz que guia nosso caminho em direção a uma vida mais plena, vibrante e cheia de significado. E que, ao praticá-los, possamos não apenas transformar nossas vidas, mas também inspirar aqueles ao nosso redor a fazerem o mesmo. Com imensa gratidão, eu cósmico. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo.